Olá pessoal, estamos no Sertão de Alagoas, estamos em Delmiro Gouveia e hoje vim conferir como funcionava a primeira hidroelétrica do Norte e Nordeste e a segunda do Brasil. Vamos embarcar comigo? Vamos nessa! E Delmiro Gouveia foi o desbravador da usina de Angiquinho, é isso, Ederson? Isso, ele inicia a sua construção em 1911 e inaugura em 26 de janeiro de 1913 para a eletrificação da Vila da Pedra, em especial levar energia até as fábricas e linhas de costura. Aqui se encontra três geradores, um de 175 KV, outro de 450 KV e outro de 625 KV, totalizando 1250 kW de potência. Nosso passeio foi maravilhoso, mas estou super triste porque o governo federal bloqueou recursos e hoje a visitação está suspensa por aqui. Até a próxima! Tchau!